Olha a resposta que Deus manda te entregar agora, nesse exato momento. A comunicação que precisa chegar pra resolver esse negócio vai chegar. Deus falava aqui comigo e mandava te dizer pra você parar de se preocupar. Pra você parar de se angustiar. Pra você dormir tranquilamente, porque nos últimos dias você tem sentido dificuldade até pra dormir. Mas Deus te diz assim, sossega esse coração aflito. Por que vou eu resolver? Por que vou eu fazer acontecer? O que precisa ser movido? O que precisa ser movimentado? Vou eu mover? Vou eu movimentar? E a comunicação vai chegar até você. Alguém vai entrar em contato. E vai entrar em contato pra te honrar. Vai entrar em contato pra que tudo seja resolvido e esclarecido. Tem coisas aí que tu está esperando Deus mover. Tem coisas aí que tu está esperando Deus fazer. E Deus falava aqui que mesmo você esperando Deus fazer, existe uma inquietação. E a inquietação te faz pensar que não está pra acontecer, que nada vai acontecer. Só que Deus falava aqui comigo e mandava te confirmar através dessa resposta que Deus manda te entregar nesse exato momento. Que é a comunicação que vai acabar com a tua espera. A comunicação que vai reverter essa situação, a comunicação que vai te tirar dessa situação, a comunicação que vai trazer o socorro, a comunicação que vai resolver tudo, a comunicação que vai trazer a providência, está chegando pra alegrar o teu coração. Muito você vai se alegrar. Muito você vai comemorar. Presta atenção nesse mistério pra tu entender o que Deus quer te dizer. Mefibosete não estava esperando que a comunicação chegasse até ele. Mefibosete não tinha projetos de sair de Lodebá. Ele estava na terra do esquecimento. Na terra contrária ao qual talvez ele não quisesse estar. Mas ele não sabia quando ele iria sair dali. Ele não esperava. Que uma comunicação importante chegasse. Ele não esperava que alguém importante lembrasse dele. Ele não esperava que a situação dele fosse ser mudada. Só que a Bíblia vai nos dizer que em um momento que Mefibosete não esperava. Mefibosete se desloca, adentra dentro de um cenário de honra pra tomar posse da sua mudança. Pra tomar posse do seu milagre. Pra tomar posse da sua vitória. E Deus mandava que Deus mandava te confirmar através dessa palavra que o dia está pra arraigar. O dia já está pra nascer. O dia ao qual você vai receber a comunicação. Que vai te fazer se mover de lugar. Que vai te levar a adentrar dentro de um lugar pra tomar posse da mudança. Pra tomar posse da reviravolta. Pra tomar posse da tua honra. Deus manda dizer pra te descansar. Sossega. Lodebá está com os dias contados. Não vai precisar continuar paralisado. Não vai ficar estagnado. Vai se mover. Vai ter movimento. A movimentação vai começar, diz o Senhor. Depois de muita coisa aí que aconteceu em tua história. Tu tá pensando que o negócio vai ficar parado. Porque tu já correu pra um lado, tu já correu pra outro. Tu já bateu em uma porta, tu já bateu em outra. E nada aconteceu. Tu diz, tá tudo parado. Parece que nada acontece. Tá tudo sem movimento. As coisas parecem que não andam. As coisas parecem que não fluem. E eu aqui, nessa necessidade, precisando de urgência. Eu aqui, precisando que Deus faça com rapidez. Precisando que Deus faça com pressa. Porque o negócio não dá mais pra esperar. Porque o negócio requer urgência. E isso tem me inquietado. É assim que você está pensando. O que tem me inquietado é a espera. O que tem me inquietado é os dias que se passam e nada muda. O que tem me inquietado é a demora. Não é assim que tu tem dito aí do outro lado. Só que Deus manda dizer pra ti que vai começar a ter movimento. E a movimentação é porque a comunicação vai chegar, minha filha. A movimentação é porque a comunicação vai chegar, meu filho. Alguém importante vai entrar em contato. Alguém importante vai resolver esse negócio. Vai te chamar pra ir no cenário lá. E você vai lá no cenário. Vai ter assinatura de papéis. Vai ter laço formado. Vai ter carimbo. E depois disso O vento vai passar. Depois disso A calmaria Vai acontecer. Deus me mostra um tempo de bonança. E a bonança Vai mudar a história. Vai te tirar Dessa terra do esquecimento. Dessa terra da humilhação. Dessa terra onde você não gostaria de estar. E você vai se encaminhar E você vai se encaminhar A viver diferente. Você vai se encaminhar A viver dentro de um cenário de honra. Perceba que Mefibosete se encaminhou a viver de forma diferente. Mefibosete se encaminhou a viver dentro de um cenário de honra. A comer todos os dias na mesa do rei. Tudo muda na vida de Mefibosete. A forma de se vestir. As companhias. As amizades. Porque ele agora mora dentro do palácio. Tudo é mudado na vida de Mefibosete. Tanto a sua vida financeira. Quanto a sua vida social. Quanto a sua vida espiritual. Porque ele vive um milagre. Então tu tá entendendo que todas as áreas da tua vida vai começar a ser mudada? Tu tá entendendo que o mover que tu precisa vai acontecer pra mudar a situação? Só que é a confirmação de Deus sobre a tua história no dia de hoje. Só que é a resposta de Deus sobre a tua vida. Existe muita tristeza dentro desse coração. Existe muita ansiedade e muita inquietação. Pensando tu que o silêncio vai determinar as circunstâncias. Pensando tu que a demora não vai mudar a situação. Mas hoje Deus traz a confirmação pra tu aquietar essa ansiedade. Deus traz a confirmação hoje pra trazer alívio pro teu coração. Então sossega aí do outro lado e somente espera. Porque alguém importante vai entrar em contato. Pra declarar a tua honra. Pra anunciar o teu milagre. E você vai tomar posse da reviravolta aí dentro desse lugar. Amém? Aos irmãos que chegaram até o fim do vídeo. Muito obrigada por sempre estar aqui conosco. Sempre estar ouvindo aquilo que Deus tem da parte dele pra te entregar. Obrigada pela companhia. Obrigada por sempre estar todos os dias aqui conosco. E eu quero orar por você. Eu quero apresentar a tua casa e a tua família. Então coloca o teu nome e o nome da tua família aí abaixo nos comentários. Porque toda meia noite eu estou orando e apresentando ao Senhor os nossos inscritos. Eu estou orando e intercedendo a Deus pelas pessoas que nos pedem oração nos comentários dos nossos vídeos. Nem sempre a gente dá conta de responder todos os comentários. Porque são muitos, mas o mais importante eu estou fazendo que é pedir e interceder a Deus por você e pela tua casa. E eu tenho certeza que a nossa intercessão vai te alcançar. Amém? Deus te abençoe.